Oi, 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 oi! Hoje eu tô muito boazinha, vocês estão vendo que eu tô de cor de rosa, la vie en rose, e tem surpresa, fica até o fim do Perguntas e Respostas, porque eu vou apresentar pra vocês o nosso primeiro convidado da gravação. Mas vamos lá, perguntas! Fernandinha, na brasa, na frigideira, no forno. O forno é bom quando a gente faz um hambúrguer mais alto, e a gente faz ele na frigideira primeiro, depois a gente coloca um pouquinho no forno, sem tampa, é claro, né? Claro! O que é o nome dela? Larissa, querida, claro que você pode, troca beterraba por cenoura, troca o queijo brie por queijo gruyé, e vamos que vamos, trocando e vamos fazendo suflê em casa, quero ver foto, manda pra mim, quero ver tudo. Oi, Marcos! Duas perguntas, tá abusando da boa vontade da pessoa de cor de rosa hoje, né Marcos? Mas tudo bem, se quiser escorrer a gordura do bacon, pode escorrer, e se quiser colocar um pouco de pimenta nessa mesma receita, eu recomendo, não inventa de trocar a cebola por pimenta, porque vai ficar uma coisa incomível, né Marcos? Aline, sem toda a diferença, querida. Dependendo da preparação da comida, você até pode usar o creme de leite de lata, mas na maioria das vezes, quando você tem que fazer uma comida quente, que precisa ferver, o creme de leite de lata não aguenta esta temperatura, porque ele vai talhar. Tamara, nós já estamos preparando essa receita pra você, especialmente, aguarde que na próxima gravação a gente vai fazer. E agora, pessoal, atenção, 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 vou apresentar pra vocês o cozinheiro Thales Peixe. Tá gostando, Thales? Conta pra mim. Tô. Não, peraí, nossa senhora. Nossa senhora. Não, não. Ah, eu tô, tô gostando muito, tô gostando muito. Peraí, vou dar a segunda chance. Thales, você tá gostando de participar da gravação do Boca a Boca? Não, tô, tô achando bem legal. É mais pesado do que a gente vê aí, vocês vêem no vídeo, eu acho que é rapidinho, né, é trabalho pra caramba. Tá vendo? E ele, olha, que não é o primeiro programa que ele tá fazendo a produção culinária, que já trabalhou lá com a Galisteu e com o marido da Galisteu. O cara manda bem e lavou muito prato. Só quero avisar, pra quem tá se candidatando a vir aqui, eu vou pedir pra ele confirmar, vai ter que lavar prato. Muito. Prato, copo, faca. Bom, se você quiser participar também do Boca a Boca, por favor, inscreva pra gente, mas primeiro vai ter que compartilhar e conseguir uns 10 amigos pra se inscreverem no canal, porque senão a gente não chama, tá? Só isso que eu queria dizer. Beijão. Obrigada, Thales, hein? A gente adorou que você veio. Só chamar.